Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é essa ideia? Aqui vamos! 5, dê-lo tudo que você tem! 5, dê-lo tudo que você tem! Tem um inimigo ligado! Eles estão perdendo! Bom, você está quase lá! Na minha marca, está a bomba! Já foi? Já foi, moleque! Sai daqui! Ok, pressione o RB para lançar as bombas, já sei! É isso aí, meu amigo! Vou sair daqui um pouco! Quem está atirando em mim? Já era? Já era? Já era? Já era, beleza! Já era? Já era, beleza! Ok! Mas tinha alguma coisa? Ah não! Sério! Se você precisar de um resupply, Dazol! Estão precisando de um resupply! Onde? Resupply disponível, Comunicatório! Só um recebeu! Vamos terminar! Contele são os próximos! Você vai depender de um resupply! Onde estão esses resupply? É isso que eu queria saber! Eu tô com isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, como é isso? Agora, eu tenho que reabastecer, eu só não sei onde. Beleza. Caraca, mano. Nada. Beleza, é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Beleza, é isso mesmo. Vai, 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 vai. Beleza. Botar mais um aqui. Nojento. Ah, vai lá, sério? Não tenho. Botar mais um aqui. Beleza. Beleza, pegue na caixa de novo. Já vai. Espera aí. Menos um. Bora, 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 bora. Pegar o próximo. Vai, 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 vai. Mano, eu vou ter que dar a volta. 5, comece a lançar a caixa de novo. 5, comece a lançar a caixa de novo. Não acerta. Nojento. Eu tenho você. Beleza, é reabastecido agora. O sistema térmico foi destruído. As temperaturas estão crescendo. O que é parado é que ainda tem mais. Não tem mais. Ah, nojento. Hum, cuidado à mãe. Vai, 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 vai. Ah, não acredito que eu fiz isso. Vamos virar de novo. Isso. 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 Ok. Já não vale a pena. Deixa eu ver se eu saio daqui. Reagrupar lá do outro lado. Não tem mais nada. Encontre a missão, para eles. Ok 5, vá lá e voe de cuidado. É hora de colocar sua coragem para o Tez Vanguard 5. A impressão minha é que eu vou ter que entrar aqui. Não, não é impressão minha. É mesmo isso. Onde eu estou? O outro. E o outro. Agora sai daqui. Por que eu não consigo? Vai! Isso! Isso! Foi? Acho que foi. Ok. Regroup and prepare for hyperspace jump. Eu amo ver a espéria de ferro. Eu realmente amo. Eu amo ver a espéria de ferro. Eu realmente amo. Eu amo ver. 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 O outro carro está pronto. Beleza, é isso aí galera Eu vou nessa, quero agradecer a vocês Por terem assistido, quero pedir os likes e comentários De vocês, até os próximos vídeos Valeu, falou E fui